E aí galera, passando pra avisar vocês que essa música da lua Rainbow Moon Coldplay é o limited grátis agora no Roblox, tem 5 mil de cópias, tá? E tá muito fácil de pegar, pessoal. Pra vocês saberem se já acabou ou não, verifica aqui em quantidade vendida. Se chegar a 5 mil é porque acabou, tá? E tá acontecendo aqui no Realmente Fácil Hobby. Vem aqui em servidores, pessoal. Vem aqui em descendente, tá? Vem aqui em ascendente, ó. E pega um servidor vazio assim, ó, bem pequenininho, que provavelmente vai tá atualizado. Eu vou tá entrando no meu VIP e também vou tá deixando pra vocês o link do meu VIP na descrição desse vídeo, se vocês quiserem usar, né? Infelizmente, contas menos 13 não conseguem entrar no meu VIP, mas o pessoal consegue tá entrando desse jeito que eu mostrei, né? Aqui em ascendente e procura um aqui, tá? Então vamos tá entrando aqui. Olha só, entrei aqui, galera. Tá no meu VIP, então que ele tá atualizado, né? Espero que tá dando aquela carregada pra vocês. Se vocês já pegaram, gente, o outro item daqui, vai ser muito mais GG que vai ser entrar e pegar. Vamos tá entrando aqui nesse portal, então, do evento, tá? O que vocês precisam fazer, galera, ó? Precisa pegar, né, 25 papelzinhos aqui, ó, pelo mapa, tá bom? Olha só, então, ó. Se você fez da outra vez, vai dar aqui um reset, ó. Coloca aqui, né, pra reiniciar e vai estar pegando, tá bom, pessoal? Mas se não fez, ó, vai vir aqui no lado esquerdo e vai tá pegando aqui os 25 papelzinhos, ó. Vamos tá pegando aqui, ó. Entra aqui, ó. Tem um papelzinho aqui, tá? E vamos tá preenchendo tudo bem bonitinho, então. Se você já pegou, né, da outra vez ali, galera, é só dar um reset que vai ser GG, ó. Vou tá pegando, então, os papelzinhos aqui pelo mapa e vai ser GG demais. Pode ver, ó, que vai tá contando aqui pra mim, tá, gente? Precisa, então, de 25, ó. Só fazer o parkourzinho é muito, muito fácil mesmo. Aqui do lado esquerdo também fica contando quantos vocês já pegaram, né? No caso, que eu peguei 15 já, ó. Olha só, galera, eu peguei 24 agora, né? Eita que eu caí aqui, ó. Se cair, galera, não tem problema, né? Que volta aqui no checkpoint, ó, espera um pouquinho aqui, ó. Então, já voltei aqui no checkpoint. Então, é basicamente assim que funciona, ó. Vamos fazendo aí o parkour, né? Eu sou péssima de parkour. Vocês viram aqui pra ir bem rápido. Olha só, pessoal, tá aqui, né, o próximo. Ó, vou pegar agora 25, ó. Peguei. Aí vem aqui no lado esquerdo, né, que enquanto play music, tá? Clica aqui, ó. E o item vai estar aqui. Só que ele tá falando pra gente, gente, que não tá completo ainda. Então, vamos tá pegando um pouco mais pra tá preenchendo isso daqui, né? Porque, deixa eu ver aqui, galera, se eu vou dar um reset. É, galera, pra mim não é só 25. Então, vou tá pegando mais aí, ó. Pode ver que resetou tudo lá atrás também. Vocês podem tá pegando lá pra trás também, tá? Sair e voltando aí. Mas vamos pegando tudo aí, gente. Então, porque aqui ele fala pra gente que é 25. Só que, no meu caso, não liberou só 25. Então, vou ter que tá pegando mais aí ainda. Ó, cheguei ao final, galera, aqui, ó. E vou tá recomeçando de novo, né? Porque ainda não deu. Eu acho que, pra mim, galera, eu comecei aqui, ó. Aí, vou ter que tá entrando de novo aqui, né? No portal. E vou tá recomeçando tudo, óbvio, de novo, então, pra tá pegando o restante, né? Porque, infelizmente, pra mim, não liberou ali ainda com os 25, conforme ele falou que ia tá liberando, né? Ó, pessoal, acho que talvez com 60 aqui, pra mim, vai dar certo, ó. Deixa eu ver aqui, tá pegando agora, ó. Vamos ver aqui, ó. Pronto, gente. Ó, pessoal, tive que pegar, então, 60 papéisinhos aqui, não 25 pra tá pegando. Vem aqui em collect, né? A prompt vai descer, galera. Olha só. E vai poder pegar o item totalmente grátis. Então, assim, era pra ser 25, pessoal, mas eu tive que pegar 60, né? Me falem se pra vocês foi assim também. Se você já preencheu tudo, a gente vem aqui, ó, né? Reiniciar aqui, tá? Faz assim. Que parece que vai tá dando pra vocês pegar aí também, né? Se você pegou da outra vez, beleza? É assim que funciona, então. A gente vai tá deixando pra vocês o meu servidor VIP na descrição desse vídeo. Mas, se você for menos 13, né? Vem aqui em servidor. A gente coloca aqui, ó. Em servidor, né? Em ascendente aqui, né? E entra um pequeno que vai ser GG demais pra vocês também, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. E aí